Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E dando continuidade ao Peste Compartilando Saberes, no vídeo de hoje irei falar um pouco sobre a aplicação do balanço de massa na engenharia de alimentos. Querem descobrir mais? Então fiquem ligados que já vamos começar. Bom pessoal, o que é o balanço de massa? É uma denominação usada para definir os cálculos quantitativos de entrada e saída em processos de transformação física e química da matéria, aplicando-se à lei da conservação da massa. O que isso significa? Basicamente, um balanço de massa consiste no monitoramento e descrição dos fluxos de massa para dentro e fora do sistema de um processo, detalhando como vazões e configurações de cada corrente, e eventualmente, também, no interior do sistema. Nesse capítulo, iremos utilizar uma abordagem da caixa preta para melhor explicação às bases conceituais do balanço de massa. No entanto, vale lembrar que para a resolução de alguns problemas, essa abordagem é insuficiente, como o projeto e a dimensão de equipamentos. A conservação da massa é um dos princípios mais importantes nos processos químicos, pois, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Para exemplificar o fluxo do balanço de massa, tudo que entra deve ser igual a tudo que sai. Isso pode ser representado por essa equação. Uma lei genérica para a quantidade total de massa, onde a entrada tem que ser igual à saída. Agora, se por acaso a gente tem um acúmulo dentro do processo, só precisa somar ele com tudo que sai do processo. Mas, como resolvemos um exercício de balanço? Bom, o primeiro passo é criar um diagrama que represente o sistema, como esse aqui. Essa caixa pode ser um secador, um evaporador ou um misturador, ou várias outras coisas. Vamos supor que seja um secador para o exemplo a seguir. Agora, vamos colocar setinhas que mostram se alguma coisa está entrando ou saindo do sistema. E nelas, indicamos a quantidade de cada espécie. Depois disso, é só usar a equação do balanço para o sistema e as espécies presentes. Ficou confuso? Não se preocupe. Iremos resolver o exercício para melhor compreensão. Bom, no exemplo, com a finalidade de realizar uma secagem parcial de um produto, são introduzidos no secador 100 kg de produto úmido com 30% em massa de água e ar quente a 1% de água. Sabendo que consegue-se retirar 80% da água do produto, e que a massa de ar úmida que sai foi de 300 kg, pede-se a composição máxima do produto após a secagem, a massa do ar quente utilizada e a composição do ar úmido que saiu. O primeiro passo é analisar o sistema, construindo um diagrama que representa ele. Aqui temos as setas que mostram o que sai e o que entra. Agora, vamos colocar a quantidade de cada coisa. No produto inicial, de massa de 100 kg, temos 30% de água e 70% do produto. A gente não sabe a massa inicial de ar, mas sabemos que é formada por 1% de água e 99% de ar. Já no final, a gente tem M2 de produto e a gente não sabe a composição dele. E para o ar, a gente tem 300 kg, mas também não sabemos a composição. Pronto. Com esse diagrama montado, agora podemos fazer o problema. Começando com a equação do balanço de massa, a gente tem 100 mais M1, que é igual a M2 mais 300. Logo, M1 é menos M2 mais 200. Como a gente não tem mais informações sobre o sistema, a gente vai analisar cada componente individualmente. A água entra tanto no produto quanto no ar, e sai nos dois também. Fazendo os cálculos da massa de ar em cada um deles, ou seja, multiplicando a massa total pela porcentagem de H2O, de água, que tem essas informações, a gente sabe que 80% de água do produto saiu, então sobraram 20% daqueles 30 kg que entraram. Então, fazendo a regrinha de 3, a massa final da água do produto é de 6 kg. Vamos fazer análise para o produto. Tudo que entrou saiu do produto final. Como antes a gente tinha 70% de 100%, ou seja, 70 kg, então temos também isso no final. Agora a gente já sabe a massa total do produto úmido que saiu, que é 70 mais 6. Então, 76 kg. Dividindo a massa de água e a do produto pela massa total, e multiplicando por 100, a gente tem essa composição final, que é 92% de produto e 8% de água. Para deixar mais fácil, aqui temos o diagrama, agora só com as massas de cada componente. Lembra da equação do balanço que a gente fez antes? Então, com ela a gente dá para calcular a massa 1, que é 276 kg. Bom, então, agora você pode analisar um componente, o A. Novamente, vamos utilizar a equação do balanço. Então, M1 vezes 0,99 é igual a 3XY, onde Y é a porcentagem de A na mistura final. Agora, como a gente já sabe o valor de M1, então, a gente chega aqui, Y é igual a 91,08%. Assim, a porcentagem de água no A úmido é de 8,92%. Bom, pessoal, e esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima!